Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui rapidinho fazer um vídeo sobre a escola aqui no Japão, né? Na verdade ia dar um conselho pra uma menina que mandou um vídeo pra mim, um vídeo não, um... fez um comentário pra mim nos meus vídeos, né? E eu resolvi, eu disse pra ela que eu ia responder em vídeo, por quê? Porque eu acho que vai ajudar outras pessoas também que estão vindo aqui pro Japão, tá? Com que tem crianças e tudo mais. Ela pediu um conselho, né? Ela pediu a minha opinião em relação a ela trazer a sua filha e colocar a sua filha na escola japonesa em vez da escola brasileira. Pra quem não sabe, aqui no Japão, né? Existem escolas internacionais e essas escolas se localizam nas cidades maiores, tá? Como, acho que se eu não me engano, em Tóquio. Eu não tenho certeza porque eu nunca procurei me aprofundar pelo assunto. Mas se você procurar na internet, você vai ver sobre esse assunto porque eu já ouvi falar sobre isso. E também tem as escolas brasileiras. Essa sim eu posso dar minha opinião porque a minha filha... Logo que eu cheguei aqui no Japão, a maior, a minha filha maior que hoje tem 17 anos, ela ficou na escola brasileira, ela frequentou a escola brasileira e eu me arrependo, entre aspas, sobre isso. Agora eu vou dar a minha opinião pra você, tá? Que você que tá assistindo e tá querendo saber sobre esse assunto. A maioria delas são aprovadas, né? Então elas são... Tudo que você aprender aqui vai valer no Brasil, quando você chegar no Brasil. A maioria das escolas brasileiras daqui. A maioria dos brasileiros que vêm pra cá, pro Japão, é... Elas dão a prioridade pra isso porque a maioria vem pra... Pra juntar dinheiro e estipulam uma data pra voltar pro Brasil. E a maioria deles acabam não voltando. Por dois motivos. O primeiro seria porque o Japão não é exatamente daquela forma que eles esperavam ser, né? De juntar dinheiro tão rápido como eles esperavam juntar. Porque tem vários fatores que isso acontece, né? De não conseguir juntar dinheiro. Às vezes é porque não se adaptam no emprego logo de cara. Também é porque às vezes são mal remunerados. E também, principalmente, a maioria deles é pego neste aspecto de... Como o salário daqui do Japão, ele é alto. E o custo de vida do Japão, ele não é um custo de vida barato. Mas o poder de compra é muito forte, né? Então, com um dia de trabalho, você consegue comprar... Digamos, deixa eu ver o que que eu daria um exemplo. Com um dia de trabalho, você consegue comprar um micro-ondas baratinho. Digamos assim, um liquidificador, uma coisa desse tipo. Então, as pessoas, né? Elas começam a... Como é que fala? A não ter controle. Então, elas compram compulsivamente. E assim, não conseguem juntar o dinheiro pra fazer aquilo que elas queriam e voltar pro Brasil. Eu também me peguei nessas logo quando eu cheguei aqui no Japão, tá? E confesso pra vocês que eu continuo comprando, às vezes, até o que eu não preciso. Por que que é muito fácil de você comprar as coisas e de obter as coisas sem sacrifício? Tanto que, olha, de 100% das pessoas, acho que 90%, incluindo os japoneses, compram sem prestações. Tudo que é comprado é comprado à vista. Porque tem poder aquisitivo pra fazer isso, sabe? O poder de compra é muito forte aqui no Japão. Eu mesma não compro nada, nada a prestação. Se vocês verem, tudo que eu compro, que eu mostro, que eu compro é tudo à vista. Então, isso aqui é muito legal, assim, no Japão, né? Então, por isso, as pessoas costumam não juntar dinheiro. E aí, as crianças aprendem o... Ficam aprendendo na escola o português, né? Até as escolas japonesas têm a língua japonesa como matéria, né? Pra reforçar as crianças. Só que o japonês ensinado nas escolas brasileiras não tem o poder de uma escola japonesa. Não é igual você estudar numa escola japonesa, entendeu? E aí, as crianças vão crescendo, vão crescendo ali, né? Era pra ficar três anos, vão ficando quatro, cinco, seis anos. Vão fugindo dos planos dos pais. E elas vão crescendo sem aprender o japonês fluentemente, né? Sem ter os hábitos japoneses. Porque a escola brasileira que abrem aqui no Japão, elas não têm os mesmos hábitos das escolas japonesas. O método de ensino é diferente. E o método japonês é totalmente diferente do método brasileiro. Então, as crianças vão crescendo brasileiradas, como entre aspas falando. E aí, acabam não querendo voltar pro Brasil. Crianças com 14, 15, 16 anos não querem voltar pro Brasil porque já fizeram amizades e tudo mais. E depois elas sofrem na hora de entrar no mercado de trabalho, tá? Então, eu não aconselho você nem quando chega de cara colocar seu filho na escola brasileira. Até porque você pode colocar na escola japonesa e sim colocar na brasileira na hora do zangyo, que é da hora extra, né? Aí você coloca na brasileira pra fazer um reforço pra ela também não esquecer o português, né? E a gente... A escola japonesa, você... Mesmo que seu filho não saiba falar japonês, Quando você entra na escola japonesa, a escola japonesa não tem repetência dos 6 anos aos 15 anos. Então, dos 6 aos 15 anos aqui no Japão, a escola é obrigatória pra todas as crianças dos 6 aos 15 anos, tá? Não esqueçam disso. E dos 6 aos 15 anos, a escola é dividida por duas etapas, que seria o shogaku e o chugaku. Depois tem outras etapas que são a partir dos 15 e não é obrigatória, tá? Então, dos 6 aos 15 anos, o shogaku e o chugaku é obrigatório. Você pode fazer tanto na brasileira quanto na japonesa, você precisa estar estudando, que eles pedem que esteja estudando. Quando você entra no Japão, né, eles vão fazer teu cadastro tudo pela prefeitura, então vai vir um papel pra ver se você vai matricular seu filho na escola japonesa. Pra você matricular seu filho é na prefeitura. Isso tudo eu vou explicar em outros vídeos, é só vocês pedirem que eu vou explicando, tá? E como é que faz. E a escola japonesa, também em relação a valores, é muito, muito mais barata. Na época que a minha filha estava estudando na escola brasileira, eu pagava em torno de 50 mil ienes, gente, pra ela ficar em horário integral, tá? Que nem a escola japonesa. Porém, a escola brasileira, ela vê a criança até a noite, até as 7 horas da noite, se eu não me engano. E a brasileira é até as 4 da tarde. Mas, eles têm um outro lugar que eles chamam de... Ah, agora eu esqueci o nome. Mas tem esse outro lugar que eles... Que depois que a criança sai da japonesa, eles vão pra esse lugar. Lá nesse lugar, eles ficam até as 6 horas pra aquelas mães que precisam trabalhar. Então, né? As mães que precisam trabalhar, já que o seu filho sai às 4 horas, geralmente não tem trabalho que termine às 4 horas, né? Pra os brasileiros. Geralmente, o brasileiro faz ou TED, que é até as 5 e meia, ou então faz hora extras, né? Mas, pra aquelas mães que saem em TED, tem como entrar nesse lugar, né? Gakudô o nome, lembrei. Gakudô. E aí, nesse lugar, eles vão pra esse lugar, né? Todos em filhinha, como eles vão pra escola. E, geralmente, esses lugares ficam ou na frente da escola que eles estudam, ou do lado. E sempre tem. Todas as escolas tem, tá? E aí, ali eles fazem, enquanto os pais não vêm, eles fazem os deveres que foi dado na escola. Eles brincam ali dentro também, né? E é dado um lanche pra eles ali. Esse valor é em torno de... Na época que a Yumi estudou, que a Emy não estuda nisso, né? Porque eu não preciso, não tô trabalhando. Mas a Yumi, que é a maior, na época que ela estudou há 10 anos atrás, era em torno de 5 mil ienes. 50 dólares, né? Eu acho que é 5 mil ienes, tá, gente? E a mensalidade da escola japonesa não existe, não tem mensalidade. O que você vai pagar são os materiais escolares, né? E vai pagar também a alimentação. Se for só alimentação, depende muito do valor que você ganha. Na época que eu era solteira, que agora eu sou casada, o valor é um pouco maior. Mas na época que eu era solteira, mãe solteira, né? Eu pagava em torno de 5 mil ienes também, 50 dólares a comida. Quando eu tinha que comprar os livros, que os livros são todos iguais, os materiais são todos iguais, vem junto com o dinheiro, com o valor da comida que você tem que pagar, né? Vem um papel, você paga a comida e esses materiais escolares, que são livros, alguma coisa que eles dão, é junto. Outra coisa que eu tinha pra falar... Então é isso, a minha opinião é que você deve sim colocar a sua filha na escola japonesa. E na escola japonesa não tem repetência, tá? Só tem repetência a partir dos 15 anos em diante, aí sim tem repetência. Na escola obrigatória não existe repetência. Tem avaliações, eles fazem teste, como todas as crianças normais, eles são avaliados também, né? Por esses testes. Só que não ter repetência não significa que você não tenha que tirar notas boas e que a nota em vermelho não vai ser cobrada pelos professores, tá? Até porque depois dos 15 anos, pra você entrar no coco, você precisa ter uma avaliação boa até os 15 anos pra você poder entrar no coco e fazer o vestibular e passar, né? Então eles cobram bastante disso, né? Da criança. Então não é porque não tem repetência que a escola é Deus dará, tá, gente? E o seu filho, a sua filha que tem 14 anos, que tá indo pra aí, vindo pro Japão com 14 anos, ela vai entrar, não é porque ela não sabe o japonês, que ela não sabe nada, que ela vai entrar lá, lá junto com os pequenos. Eles colocam as crianças conforme a idade. Então se a sua filha tem 14 anos, ela está, se eu não me engano, no último período do Shogaku, né? Então ela vai entrar lá no sexto ano do Shogaku, né? Que é o último ano do Shogaku e depois eles entram pro Shogaku. Com certeza ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir acompanhar as outras crianças, mas pelo menos ela vai estar em contato direto com a língua japonesa falada por crianças, porque o japonês falado em livros e lido em livros desses dicionários que a gente tenta aprender em casa, não é o mesmo do dia a dia. Então ela vai estar em contato com as crianças, vai ser bom pra ela, pra ela aprender o japonês. E agora as escolas, elas dão auxílio aos estrangeiros, que depois que acaba a escola, eles têm mais uma hora, uma hora e meia, com uma professora brasileira que ensina o japonês pras crianças. Geralmente em todas as escolas agora tem isso, tá? E pra os pais que não sabem falar japonês também, geralmente tem agora intérpretes brasileiros, ou às vezes não tem brasileiro na região, tem em espanhol, mas o espanhol a gente consegue compreender, então dá pra fazer tranquilo isso também, tá? Então a minha dica é essa, né? Que mesmo que ela não vá aprender a matéria em si, ela vai conseguir, o japonês dela vai melhorar. E colocá-la intermediário na escola brasileira, né? Quando acaba a japonesa, vai pra escola brasileira e estuda na brasileira também. Como vocês estão vindo pro Japão com certeza pra juntar dinheiro, vocês vão, ela vai ficar um período muito grande sozinha, né? Então você coloca ela na escola japonesa e depois na brasileira, e aí ela aprende o português também, e quando ela volta pro Brasil ela só faz uma prova e eles vão avaliar ela e vão ver em que classe colocam ela daí. Aí ela não perde e ainda por cima aprende um idioma novo. Ou então, se não vai voltar pro Brasil tão cedo, né? Ela tenta ingressar no coco por um coco que tenha internacional, que dê pra ela poder fazer, né? Passar nas provas. Ou então se ela é uma menina esforçada, até ela conseguir acompanhar. Porque a única matéria que vai mudar mesmo, assim que ela vai ter um baque, vai ser a língua japonesa. O resto é a matéria normal, como o inglês, a língua japonesa e a história, né? Que a história também muda. Mas o resto é normal, tá, gente? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, ou outras pessoas tiverem mais alguma dúvida, pessoas que estão chegando aqui nesse canal, né? Se vocês quiserem que eu ajude vocês em algum sentido, eu posso só dizer o que eu acho e a minha experiência como mãe, tá? Eu tenho uma filha de 17 e uma de 7. Então eu já tenho experiência nos dois tipos de etapas de escola aqui no Japão, tá? Com as crianças. E a experiência a gente consegue deixar de sofrer tanto assim com os filhos, né? Porque a gente erra bastante na escola, nas escolhas que a gente faz, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem é novo no canal, se inscreve aqui, né? Compartilha esses vídeos de informação. Tem também aqui nesse canal bastante, na verdade quase todos os vídeos aqui desse canal são vídeos de vlogs, né? Vídeos com memórias minhas, que na verdade esse canal eu criei pra mim guardar minhas memórias, tá? E aí, como eu vi que tinha muita gente entrando e na época eu não sabia carregar os vídeos que não fossem público, eu não sabia colocar eles em privado, eles ficavam em público e as pessoas comentavam, entravam e eu acabei deixando eles assim em público depois mesmo, né? Quando eu aprendi a mexer mesmo na ferramenta do YouTube. E aí eu vi que tinha muita gente querendo saber sobre o Japão e informações, então se eu puder ajudar vocês eu vou estar ajudando também, tá? Esses vídeos não são remunerados, são vídeos realmente que eu guardo só pra mim... Pra mim é pra mim, pra mim ter de recordação, né? E esses que eu tô fazendo agora pra vocês são pra ajudar vocês, então se vocês gostarem, curtem, cliquem que eu vou estar fazendo mais, tá? A maneira de vocês estarem curtindo é a maneira que eu vou estar vendo que vocês estão gostando e comentando também, tipo, dá um gás pra gente estar fazendo mais, tá? Fiquem com Deus e tchau!